Quero agradecer a você que está nos assistindo, peça a seus amigos para que curta a página da TV Assim no Facebook, compartilhe, curta e faça os comentários à nossa página. Quero agradecer a presença aqui dos nossos amigos atores, Ayrton Salvanini, Rogério Favoreto e nós vamos bater um papo aqui no nosso programa Música e Bola. Bom, gostaria de começar comentando sobre o primeiro jogo do Brasil contra a Croácia que foi 3x1. Gostaria que começasse o Ayrton e depois o Rogério que falasse alguma coisa sobre o jogo, especialmente da festa, da torcida, da abertura e depois vamos falar só um pouquinho dos gols, tudo bem? Tudo bem, vamos lá, vamos nessa. Bom, da festa eu achei assim que parecia festa de final de ano de escola, mas muito bem planejada. Não nos fez passar vergonha, mas não chegou a empolgar. Da partida em si, do primeiro gol que foi aquele gol contra do Marcelo, eu tenho apenas um comentário a fazer. A bola bateu nele. A bola bateu nele e agora fica com uma crucificação e todo mundo pega o teste do Marcelo que foi gol contra, gol contra. Foi um acidente de trabalho. Do pênalti que todo mundo acusa aí que não foi pênalti, eu acho que foi pênalti sim, porque tem jogadas que você tem pouco equilíbrio. Então, qualquer pequena força, e aquela pequena força no ombro foi o suficiente para parar. E depois o nosso querido Fred disse que foi pênalti. Então, eu acho que as pessoas devem respeitar o Fred e parar com essa frescura de querer ser honesto acima da causa, entendeu? Que não, porque foi pênalti, foi pênalti. Não, foi pênalti também. E da partida, o preso jogou bem. Ali achei que para o futuro, quer dizer, aqui para o México, para as outras partidas, tem que corrigir um pouquinho ali a contenção dos volantes, que ficou só na mão do Luiz Gustavo, é pouca coisa, já deve estar corrigindo com o Paulinho. E provavelmente corrigir também as finalizações, porque eu tive a impressão naquela partida que se o goleiro tivesse um pouquinho mais empolgado, ele pegava as três, ele pegava os três gols ali, se ele tivesse um pouco mais empolgado, então tem que ter um nível de finalização mais concreto, mais da pesada. Basicamente é isso, Fred, tem ganho, maravilha, estamos aí, mas a caminho do Hexa. Bom, Rogério, os quatro gols do Brasil, como é que foi, você acha? Foi 3x1 ou só não cabe no Brasil? Bom, só dando uma pitadinha na abertura, que todo mundo fala muito, eu acho que assim, a questão da abertura, o que eu acho que a gente tem mais que reclamar é que faltou criatividade, né? Então, enfim, como a gente sempre acaba tendo como cartão de visita a nossa criatividade, seja pelo carnaval, por todas as festas, enfim, que envolvem, festas populares ou não, a criatividade sempre é um marco, né? E acho que esse foi o ponto. Faltou criatividade, independente se foi Belga, seja lá quem foi que fez a... É, realmente o Brasil mostrou que a gente é Brasil, né? Mas, enfim, eu acho que mais do que tudo o que mais me chateou, assim, se eu posso dizer, como brasileiro, é que não houve criatividade. Podia ser quem fosse, né? Mas que fosse criativo, que fosse uma coisa que desse essa coisa gostosa, que você fala, puxa vida, olha que sacada boa, né? Então, ficou dentro de uma normalidade, então, nessa questão. Concordo com ele, acidente de trabalho total do Marcelo, sem dúvida, acho que bobagem. Pelas do Fred. Pelas do Fred. Eu acho que existe uma coisa que a minha briga é a seguinte, todo mundo está recebendo todos os carinhos possíveis, né? O jogador tem chuteira pensada para ele, a bola maravilhosa, né? O gramado é pensado, aí ele põe 15 câmeras dentro do gol para certificar o gol, tudo pensado. Só o juiz não teve evolução até agora, tudo fica na mão dele. Então, vendo várias câmeras colocadas ao longo do campo lá para ver, duas me chamaram a atenção que é o seguinte, duas câmeras foram as que mais se aproximaram da posição do juiz. E dentro do que eu vi, nessa posição do juiz, a percepção de pênalti é muito grande. Então, eu acho que o que falta, uma coisa que eu não sei se é possível, não sei como é que funciona essa questão com o FIFA, com o Reyes, o jogo é assim. Eu acho que deveria ter no juiz, se possível, uma câmera nele, para que a gente pudesse ver o que o juiz vê. Pô, legal, ah, não foi pênalti, mas eu estou vendo do lado esquerdo, oposto do juiz. Como é que o juiz pode, né, quer dizer, ele pode apitar de acordo com o que eu estou vendo, se eu estou enxergando num ângulo completamente diferente do que ele? Como é que ele pode apitar o que eu estou vendo, se eu já vi 15 vezes o lance, por 300 ângulos diferentes, para dar a minha opinião? O Filetão tem uma frase interessante que ele fala, perguntaram para ele sobre o que ele diz o seguinte, não adianta de 50 milhões dizer que não foi pênalti. O importante é que uma só pessoa disse que foi, que é o juiz, que é quem manda o juiz. Foi isso, o juiz japonês, e não foi o japonês que manda o lixo na arena de Cuiabá, foi o juiz japonês extremamente íntegro, ele fez uma belíssima partida. Então eu acho um pouco de, vou falar uma palavra pesada, mas hipocrisia, esse pessoal querendo dar uma de honesto em cima de uma coisa que eles não estavam lá. Eles não são o Fred, o Fred que sofreu a inflação. Aí o Fred fala, foi, pelo que todo mundo fala, não, não foi, não, foi, não foi. Para, menos, é menos. Gol do Oscar. Bom, acho que o, aí falando do Gol do Oscar, que é, enfim, a grande sacada dele, né? Ele estava conversando até fora, essa questão do poder ser possível pegar ou não pegar, as mãos. Eu acho que, assim, eu acho que foi tudo na medida. A questão do, o Oscar bateu no contrapé, do goleiro, ele esperava o chute naquele momento, na verdade ele bateu de uma maneira inesperada. Eu acho que pegou mesmo, matou. Eu acho que pênalti, aí vamos entrar no chavão, né? Se entrou, não foi bem batido. Se não entrou, não foi bem batido. E o Oscar, prêmio também. Porque jogou muita bola. Bom, nós já falamos do gol do Oscar, né? Do Marcelo, né? Do Neymar de pênalti. Que bateu mal na minha concepção, ele acha que não. Porque pênalti, quando eu acho que é, não, e mais o que isso, eu acho que foi bem batido. Porque se o goleiro não conseguiu, mesmo tocando na bola, não conseguiu desviar, é porque ele bateu com força. E se você bateu com força, logo você bateu bem. Porque essa é a ideia que eu tenho, que eu acho que é o primeiro batido com força. Que mesmo tocando nela, você não consegue desviar ela pra fora do gol, né? E teve mais um gol do Neymar. É, o Neymar. O Neymar é o cara da copa? Ah, no último jogo, eu vou te contar isso. Pode, pode, bem que podia ser. É o menino nota 10. O menino nota 10 merece. Tem esse tal de Robin aí da Holanda que joga muito, né? Joga muito. Mas o Neymar vai chegar lá. Bom, nós estamos vendo aí o time do Filipão. Esse é o time que o Filipão devia levar? Ou vocês tem alguém que vocês levariam que o Filipão não levou? Olha, no caso do Henrique, que ele levou, teve aquela contestação por Miranda. No caso do Jô, de centroavante, talvez tivesse algum outro. Mas, basicamente, essa seleção que o Filipão convocou é um consenso nacional. Todo mundo sabe que o Fred é o melhor centroavante que a gente tem. Todo mundo sabe que o Neymar tem que se elevar mesmo. Todo mundo sabe que o Paulinho é um tremendo do volante. Todo mundo sabe que aquela vaga central brasileira é muito boa. Então, é isso aí, eu não trocaria, não. Vamos para o S. Esses são os caras. E você, Rogério? Eu acho que é bem simples. Todo mundo contesta, mas ninguém consegue substituir. Ou então substituir por pessoas que mais ou menos estão no mesmo padrão, né? Então, tem. Na verdade, chega um momento bem complicado, assim, que é os pontos principais. Eu acho que é o gol. Acho que tem alguns pontos, três pontos que eu vejo mais assim. O gol, a lateral direita e o centroavante. São três posições que eu acho que são as mais contestadas, de uma certa forma, né? E são três lugares que você não tem ninguém. Você fala, aquele cara, né? Quando você tem o Neymar, o Neymar, o que é indiscutível. Você tem, de repente, ali a zaga que você... Você está falando do... Quando a gente fala do Henrique, ele está falando do reserva, né? Mas o titular é indiscutível. O Marcelo... Mas você não tem ninguém. Você vai falar de quem? Você vai falar dos goleiros reservas? Os goleiros reservas, eles... Assim, na mesma maneira que você já viu eles fazerem partidas brilhantes, você já viu eles falharem bizonhamente. A lateral direita, na verdade, você não tem ninguém que está jogando uma bola. O cara que tanto ataca como defende, faz as duas funções maravilhosamente bem. Não tem. E centroavante também não tem ninguém fazendo gol, de tudo que é jeito, maravilhoso. Então, qualquer nome que você falar está mais ou menos na mesma toada, né? Então, aí você acaba meio que tendo aquela ideia de que, pelo que fizeram ano passado na Copa das Confederações, e mais misturando uma coisa que é necessária, que é a ideia de grupo, né? Que é um fiel que não sabe fazer muito bem. É, e que é necessário no futebol, né? Quer dizer, você tem que criar um pouco essa sinergia entre todo mundo para a coisa meio que funcionar. Não, mas é para o atuar. Então, acho que é isso aí mesmo. Não tem muito o que empilhar, não? Bom, os grupos agora já começam a se definir alguns jogos, né? Da manhã deve estar terminando os últimos jogos, creio. É claro. Da primeira fase que... É que uma manhã termina a hora, termina uma e começa a outra já, né? É meio que se empilhar. Exatamente. É os últimos jogos. Nós temos algumas definições já, o Brasil primeiro, por enquanto, do grupo dele, né? O México em segundo. É, quer dizer, no fundo, eu acho que assim, na verdade, nós estamos tendo a primeira rodada, né? É, a primeira rodada. Então, essa primeira rodada é uma coisa meio estranha, porque é aquela história... Acho que o exemplo... Mais estranha, né? Eu acho que assim, tem dois exemplos que são bem tíliços, que é a Espanha com a Holanda e a Costa Rica com o Uruguai, se não me engano, né? Então, a gente não sabe se a Holanda e a Costa Rica fizeram a partida da vida deles e nunca mais vão fazer nada igual. E se a Espanha e a Uruguai tiveram um grande apagão e, né, e daqui a pouco pode ficar tudo normal. O Brasil contra o Japão. E fazendo uma associação do futebol com o nosso ofício, que é teatro, as estrelas são maravilhosas, cheias de emoção, mas não são as melhores apresentações, mas as melhores apresentações... Ah, nós temos muitos jogos ainda pela frente. Há um tempo, entende? Então, eu acho que assim, a segunda rodada, sim, a segunda rodada começa a ter um termômetro mais claro, assim, o cara repete uma boa atuação, né, quer dizer, consolida aquela condição, que às vezes também tem isso, você pega um time mais forte, às vezes você pega, ah, eu vi algumas seleções que tiveram enfrentado times mais fortes na primeira rodada, mas vi gente estreando contra times que não ofereceram tanta resistência. Então, isso também... Mesmo a Espanha, a Holanda, que deu essa surda na Espanha de 5, estava 2 a 1 para a Holanda. O terceiro gol foi falta no goleiro. O quarto gol foi uma burrada no goleiro, que ele dificilmente faria normalmente, deve ter sido a única vez da vida que ele fez. E o quinto gol foi consequência de tudo isso. Então, as coisas nem sempre são aquilo que a gente vê. É, a tendência desse primeira parte aí, os times começaram perdendo e ganharam de virado. Eles acham que a Copa vai ser assim também, vai ter uma... Não sei se vai ter virado, mas vai ter luta, muita luta. Vai ter muita luta. Quem vai entregar essa palma e a ser de graça, não? É que a Copa não é uma coisa... Assim, que não tem muito dia seguinte, né? Que você tem que resolver aqui e agora, né? Não é um campeonato longo, você não tem jogo de volta. Então, mesmo essa primeira fase cedo, três jogos para classificar, se dá um pouquinho de possibilidade de tentar jogar com o resultado, vai se perder o jogo ou ainda não acabou. Mas, mesmo assim, é aqui e agora. Então, isso faz com que os times se lancem em busca da vitória. Então, torna o jogo mais franco, torna essa busca, esse embate mais a flor da pele. E acho que isso aqui dá essa sensação bacana, né? Os times latinos também parece que estão se dando bem também nessa Copa, ou será que vai ser só o começo, assim? Você acha que vai ser os times europeus e como vão conseguir superar? Aqui na América Latina, eu acho que os latinos vão se dar melhor. A torcida ajuda também? O Uruguai se deu mal, né? O Equatrizão se deu mal. O Chile se deu bem. A Colômbia se deu bem. A Argentina se deu bem. O Brasil se deu bem. A Argentina, que todo mundo esperava, assim, quando fizeram aquele primeiro gol contra lá, que fosse de 10 a 0, o primeiro tempo, não foi isso que a gente viu. Então, vamos devagar, né? Vamos esperar, como disse o Rogério, a segunda e a terceira rodada. É, acho que a segunda vai dar um amplio e vai ver melhor ficar. É, vocês agora, eu vou mandar um pouco aqui, falar não sobre os jogos dessa Copa, mas vocês se lembram da primeira Copa do Mundo que vocês participaram? Ou se lembram, assim, da festa, do que foi? Para mim, foi a Copa de 70, que eu era garoto e tinha, começou lá no interior as televisões, a gente começou, foi aí que eu ia perguntar, então, os jogos eram só pelo rádio. Você tem lembranças de algumas Copas para vocês? Eu tenho lembranças lá de 58, que assistia pelo rádio, né? A de 70, que a gente assistia no televisinho, né? Porque tinha a televisão da rua, que sentava toda a vizinhança ali para assistir, que foi aquela seleção maravilhosa, aquela seleção maravilhosa do Pelé de 82 também. E as que dão mais lembranças, de 58, que tinha Pelé e Garrinche, a de 70, que tinha, aquele Timasso que tinha em 70, de 82. E a do Ronaldinho aí, com o Rivaldo também, que foi uma... 94? 94, foi uma bela seleção, mas não no nível da 70, pelo menos, ou na minha mãe. A de 72, você que foi rival dele e Ronaldo. Só uma informação de bastidores, a Alemanha faz 2x0 contra Portugal. Então, a informação de bastidores, que a Alemanha fez 2x0 contra Portugal. Então, o Cristiano Ronaldo parece que ainda não... É Ronaldo, né? É Ronaldo, né? É Ronaldo, mas a hora que ia acertar, quem sabe? A gente já viu tanta coisa, quem sabe Portugal vira 6x2. E nós estávamos conversando sobre álbuns de figurinha. Você completou o seu já, né? Eu já completei, esse ano já estou completo, tenho... A gente já está fazendo desde 2002. Eu não sei se ainda existe aquele bafinho, lembra do bafinho? Sim, eu lembro do bafinho. Que a gente virava as figurinhas, que tinha uns malandros que... Que sabiam virar aquelas figurinhas, que pegavam tudo. Era bem legal, eu tive um único álbum, nunca mais tive. Esse, nesse ano, nem me atrevi a fazer, porque 600 e tantas figurinhas de homem, é muita coisa, né? Para o meu jeito de pensar. Não, eu acho que tem... E por sinal, eu percebi que teve um momento interessante, que quando eu comei lá em 2002, nesse curso de passe-tempo, que você comprava mais, a troca, a ideia da troca, parece que... E o teu bafinho aí do jogo? É, então, o bater figurinha, né? É uma coisa que meio que... Mas a troca, existe bastante. Você tem o Bafinho Masque, tem uma concentração de final de semana, que as pessoas vão lá para trocar figurinha. É, aqui na DG, também, as bancas de jornais, também, estão sempre fazendo alguma coisa. Então, tem sempre... Eu fui para o interior, esse final de semana, em Socorro, Cidade de Socorro, que é esse caminho lá de... E lá também, tem um shopping lá... Nossa, meu pessoal, no domingo, cravo um monte de gente lá para trocar. Eu achei interessante isso, que é uma coisa que eu não via muito isso, outra vez, essa coisa concentrada, pontos de encontro, né? Para trocar figurinha, assim. Não tem o bafo, mas tem a troca em si, que é interessante. Outro legado dessa Copa são essas arenas, né? Com a exceção da de Pantanal e de Amazonas, que a gente não sabe o que eles vão fazer com essas duas arenas. Mas as arenas são patrimônio, são prenúncios de épocas futuras bem legais. Com o Corinthians, que nunca teve campo, agora tem um e tal. Então, essas arenas... A contribuição do esporte era inegável, porque o esporte é uma coisa sadia. Não envolve droga, não envolve bandidagem, não envolve nada disso que está acontecendo aí. A Lúcia da FIFA? A Lúcia da FIFA. E eu fiz uma apresentação em Ribeirão, que eu disse a eles, eu falei, você vai brigar com a sua mulher? Com visita na sala. Você primeiro trate bem as visitas, quando eles forem embora, se quebra casas, foi o caso. Então, essa é uma maneira de pensar que o povo brasileiro também pensa assim. E, graças a Deus, a festa pegou. Graças a Deus. Quando a festa pega, a gente tem que agradecer a Deus, porque é só riso, é só alegria, e vamos nessa. E ganhando ou perdendo, se o Brasil atender bem esse pessoal que está aqui, eu já me sinto extremamente orgulhoso. Eu vi hoje que o Euroesport disse que a Copa de 2004 caminha para ser uma das melhores da história. Vocês acham que será a Copa das Copas ou não? Eu acho que aqui, 2014, é difícil. Isso é uma coisa interessante, né? A gente aqui em 2014 está vendo uma coisa muito interessante que é assim, a gente está vendo pela primeira vez de dentro, né? E o olhar de dentro, ele é muito diferente. Eu acho que a gente perde muito, por incrível que pareça, a gente perde muito da dimensão das coisas. Porque você acaba se envolvendo emocionalmente, você acaba sendo passional. É difícil de ter uma visão se essa é melhor ou não. Uma coisa é real. Tudo na vida evolui. Nós estamos em 2014. 2014, é provável que essa tenha sido melhor do que as ondas anteriores. É provável. E é provável que a de 2018 seja melhor que essa. Agora, também depende do que a gente fala por ser melhor, né? Quer dizer, estamos falando de que critérios para dizer o que é melhor. Futebol. Porque é subjetivo, quer dizer, nós estamos falando do evento resumido ao que é as quatro linhas, né? Ao estádio cheio, jogo dentro de campo apenas, vamos acrescentar o que vem de fora. Quer dizer, a questão política que ficou por trás, as manifestações. Outra coisa, após as apreensões que a gente viveu, não é incomum uma euforia ilusória, né? Não é incomum, porque você fica meio cabreiro, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Quando a coisa começa a aflorar bem, você pode pintar quatro cores mais coloridas do que deveria ser. O legado fica. O legado fica. Qualquer ação que mexa na estrutura do dia a dia, que cria um movimento diferenciado, vai acrescentar. É bem verdade que o legado fica, mas esse legado, após as visitas irem embora, eu acredito que ele vai ser contestado. Porque o país é pobre, e tem uma arena em Manaus, outra arena no Pantanal, é necessário que esse legado seja discutido. É, agora, mas ao mesmo tempo, é, assim, quer dizer, fica o legado, fica querendo ou não, que eu acho que, por exemplo, são coisas pequenas. Por exemplo, aconteceu em Manaus, né, em Inglaterra, o casal inglês, eu estava vendo em entrevista que eles estavam comentando que eles chegaram à conclusão, eles foram para lá, para a Inglaterra, tá? Que a imprensa internacional criou um terrorismo muito grande sobre Manaus, né, porque eles falaram que eles encontraram o calor a plenamente suportável, pessoas super educadas e generosas atendendo a eles, e que o que a imprensa tinha feito, né, era uma coisa... Então, eu acho que isso, apesar de a gente pensar, todo o movimento é em cima do quanto se gastou para fazer cada coisa, né, a roubalheira... Não, não se gastou, mas você é a gente. Mas fica isso, quer dizer, pô, de repente, quantas pessoas que foram até Manaus para assistir o jogo e vão perceber em loco que ali é um lugar legal de fazer turismo, né? Tudo bem, vai ficar aquilo lá, não sei, talvez saibam usar, talvez levar jogos, sabe, fazer negócios com clubes, né... Esse legado turístico, ele não só é necessário, não só ele vai ficar, como estava demorando, né, num país como esse, com essa costa maravilhosa que a gente tem, com essas belezas naturais todas que a gente tem, com um custo não muito alto, perto do centro de Europa, perto de Paris, dessas coisas, Então, já estava na hora, demorou um pouco até. Então, eu acho que fica esse outro lado, né, de você... Você acha que não foi, que a Inglaterra não perdeu, não, por causa do calor, por causa da Praia Itália. Acho que foi... Ah, então, mas aí é o seguinte, agora, aí vamos falar do lado B da história. Em 94, o Brasil jogou no calor de meio-dia dos Estados Unidos, rachando o copo. Quer dizer, acho que a Copa do Mundo, eu acho que na minha ótica, faz parte da Copa do Mundo, a cada um entrar na vibe do país. Do Baita Play também, né? Então, a hora que nós somos para a Rússia, talvez tenhamos que jogar, acho, de zero. Não sei quanto vai ser o período da Copa da Rússia. E é isso que é a graça, acho que, da Copa do Mundo. E de qualquer maneira, o calor é menos influente do que a altitude, por exemplo, né? Com certeza. Então, eu acho que essa é a graça. A graça de uma Copa do Mundo é você vir ali 31 nações, mais a sua, dentro da sua realidade. E não, sabe, transformar a sua realidade para dar para o cara aquilo que ele já tem na casa dele. Realmente, o Eno disse uma coisa. Se o Brasil vai jogar na Rússia, ele vai se adaptar ao clima lá também. E eu acho que, quando você se propõe a montar uma Copa do Mundo, eu acho que seria hipócrita dizer que você não está montando aquilo para ganhar. Meu, o teu grande sonho é ganhar a Copa do Mundo no seu país. E mostrar o seu país. E mostrar o seu país. Nesse ponto é correto mostrar o Pantanal. Nesse ponto é correto mostrar o Pantanal. Você quer mostrar e quer ganhar aquela Copa do Mundo, que é a tua grande chance, né? Quer dizer, quando o México fez duas Copas do Mundo e outros países que fizeram mais de uma até, é obviamente que é a insistência da busca de ganhar. Porque quando é que você tem maior chance, principalmente os países que não têm tradição no futebol, é quando você monta na sua casa. Porque ali você, não é porque você vai manipular, que você vai comprar, mas você tem a força da torcida. É como você... É a força da terra e do hábito do ar. É, do hábito do clima, quer dizer, você está jogando em casa. É como acontece na questão regional, né? É quando você vai disputar a final do campeonato, sei lá, Palmeiras e Cruzeiro. E você, sei lá, e você briga por um regulamento que se você for melhor, você faça a final no teu campo. Né? O Palmeiras quer jogar em São Paulo, no último jogo. Ele vai ter a torcida dele, vai estar no campo que ele conhece melhor, ele vai estar numa condição. Ele não vai precisar viajar para jogar, ele vai... Eu não sei que influência exerce, mas joga em casa é. É, é psicológico, é uma série de coisas. Então, eu acho... É melhor, né? É melhor. É melhor. E eu acho isso legal da Copa do Mundo, sabe? Eu acho que é você abre a sua casa para as pessoas irem conhecer a sua casa. E não você, sabe, transforma a sua casa. Ah, então veio o brasileiro, então, sei lá, eu vou criar um clima tropical para o brasileiro jogar. Ah, não, eu tenho a ver o oriental. Ah, não, eu vou criar o clima oriental para o... Não. Meu, vocês vão ter que entrar nesse mundo aqui e aí, né? Enfim, e aí vai acontecer isso. E é legal você ver esse pessoal todo. Eu tenho uma cena bem pequenininha, mas bem bonitinha que aconteceu. Eu pego, eu entrou ali na Sumaré e a próxima estação é Clínicas. E o cara fala, próxima estação, Clínicas, descendo à direita. Next Station, eu achei bonitinho. Nunca tinha visto aquilo. De repente, me perguntou Next Station, eu falei, opa, está melhorando. É, eu acho que é isso que é legal. Acho que tem um lado político interno. Apesar que isso é um período muito particular, que já rendeu muito bate-boca, sim, muita discórdia por outras pessoas. Bate-boca assim, no sentido... Ah, mas, quer assim, eu vejo a Copa do Mundo como um evento separado de questões políticas. Acho que é um evento que tem a sua vida, é uma festa única. É um evento que envolve turismo, que envolve outras coisas. Não é festa para o povo, é festa para quem tem grana, entendeu? O povo vai assistir pela TV? Sim. Como sempre assistiu? Como sempre assistiu. A Copa do Mundo não é festa para o povo, não é? Ela não vem para o Brasil para atender, sabe? Ela é festa feita. Aqui no Brasil, o cara é de ser onde o povo vive, né? Porque é zona leste, mas quem foi para lá foi a elite que teve que se transportar para ir lá na zona leste assistir. Não foi o povão, né, que ganha salário mínimo, que rala, que foi comprar o ingresso. O que não rola? O ingresso é caro... O cara teve que fazer um sacrifício muito grande para conquistar. Quem vai para uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, ou na Europa, também não é o cara que tem dinheiro. Tem alguns países até que eu fico estranhando tanta gente desses países pequenos, nessa Copa do Mundo. Não sei de onde eles têm tanta grana, mas tudo bem, então. Tudo em paz. Então, eu acho que isso, eu não sei, eu vejo que pegar a Copa do Mundo, por essas questões todas internas que são reais, mas pegar a Copa do Mundo como uma, parece que uma grande desculpa para tentar brigar por uma causa justa, mas que eu acho que as duas políticas, ela é independente. Foi o que o Ayrton falou agora há pouco, vamos brigar, né, espera as visitas ir embora, depois a gente... Agora a Copa está aí, está todo mundo feliz, gostando, vamos fazer gás... Vamos continuar a vida inteira que eu sou para o Brasil, vamos continuar a ganhar, né? Não, então, mas eu acho que assim, você pode continuar reivindicando as suas coisas, né? Quer dizer, a questão da forma como tem se reivindicado, ela não precisa... Ela não tem que ser assim, nem depois que a visita for embora, não tem que destruir nada, né? O erro está aí, né? Tem que continuar. E agora, daqui a pouco, a gente vai ter a grande ferramenta que ninguém está usando. Não, 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 mas a questão é essa, daqui a pouco, teve o voto onde você pode fazer a grande virada, se quiser. Voltando aqui à Copa do Mundo dos Jogos, temos a oitava, a quarta, a semifinal, né? Quem vocês preferem pegar na oitava de finais? Eu prefiro pegar qualquer um que perca a Copa do Mundo dos Jogos. Tem que... Tem alguma Espanha, nada, nada, nada... Acho que, meu... Eu gostaria de pegar as melhores seleções e que o Brasil ganhasse delas todas. Palpite para o próximo jogo do Brasil e México. Olha, vai ser 1x0 para o Brasil e vai ser suado, viu, porque aquele time é brincadeira. Não sou muito chegado na palpite, não, mas a cena ganha. Não vejo muito como perder. Não consigo enxergar essa... Não, não, mas eu já falo muitas vezes do México. É, assim, o que eu vi do México contra Camarões... Perder, gente, é inevitável. Futebol, futebol só tem graça por causa disso, porque o mais fraco é o melhor sempre. Não é basquete, não é vôlego, porque todo esporte, o melhor ganha do pior. O futebol é o único e o pior pode ganhar do melhor. Então, uma série de coisas... Inclusive, futebol é o único esporte que tem uma regra que impede o objetivo, que é o gol. Todos os esportes têm regras para favorecer o ponto. O futebol é o único que tem a contra a mão. Então, isso é possível. Mas eu acho que ganha. Agora, sei lá quanto... Vamos, legal. Espero que o Brasil seja hexacampeão. Se não para nada, pelo menos para a gente sentar e tomar uma segreda de comemoração. Com certeza. Quero agradecer a participação de vocês aqui. Muito legal. A Ayrton Salvanini, Rogério Favoreto. A gente vai ter outros programas aqui para frente. Música e Bola. Espero que a gente volte depois do próximo jogo do Brasil para a gente fazer um comentário. E pedir para vocês acessem a página da TV Assinto, peçam para os seus amigos, curtirem a página, compartilhem os nossos programas. E é isso aí. Para frente, Brasil! E aí E aí Vamos lá.